Gosto de festa de gado, se me convidar eu vou Gosto de ver repentista, dois poeta cantador Gosto de um cavalo bom, pra mim não importa a cor Nossa Senhora da Glória, na capital do sertão No povoado Caimbra, serviu de admiração Zé Galego, seu cavalo, moderno foi campeão Em festas de vaquejada, ganhou prêmio pra sobrar Daniel montado nele, fez coisa de admirar Boi tentou enganar ele, não tinha como enganar Gilberto em Mato Grosso, de lá combinou com Zé Zé Galego disse, eu vou pra festa se Deus quiser Pega o gado tudinho de Pia Abadilié Me disse a data da festa, até que chegou o dia Pertinho de Jerem Moabu, quase todo mundo ia Que Pia Abadilié, é homem sem covardia Chegou todos convidados, naquele momento certo E Zé Galego prosando, com seus amigos por perto Ao lado dos seus vaqueiros, feliz por estar mais Gilberto Daniel se preparando, com seus parceiros a seu lado Alisson e Zé Bodinho, Caetinha todo encorado Também Gilberto Baiano, no cavalo desejado Damiel de Zé Galego, fazendo um trabalho lindo Correndo o gado empurrando, e todo mundo aplaudindo E o cavalo moderno, a morte já perseguindo Na festa pegando o gado, da cinco pegou tudinho Pra cada um eu confesso, o acidente um pouquinho Na pegada de Chicongonha, que veio de Oswaldinho Moderno se estrepou, na inscrição derradeira Deixando manchas de sangue, na sua última carreira Deixando o domingo triste, pior na segunda-feira Zé Luiz pronunciou, fazendo um bem pra salvar Puxou o pau da sangria, tentando sangataiar E o cavalo moderno, sem poder mais caminhar Gilberto e Zé Galego, foi lá comprou a injeção Antônio Galden se falou, estou à disposição Leve o cavalo pra casa, pra nós dar medicação No outro dia depois, de tudo que aconteceu Antônio Galden se ligou, Zé Galego e os filhos seu Disse o cavalo moderno, infelizmente morreu Isabela e Marivana, Ismael e Beatriz Célio falou pra Tervaldo, meu peito uma cicatriz Da morte mata moderno, quando a morte é infeliz Falou Beto de Tibi, Antônio Dantas meu amigo E Messias boiadeiro, que pra todo mundo eu digo Ficou ruim pra Zé Galego, Daniel a Elcigo Pra completar a toada, um texto da rima minha Lembre a festa de Ancrete, Andrade parrando vinha Achando que a vaqueira ama, não pegava caretinha Era valendo um garrote, o maior prêmio era o dela Maciel de Zé de Chico, mas Daniel tirou ela Eles pegou caretinha, acabou toda novela Hoje o cavalo moderno, só tem uma recordação Na baia onde vivia, eu guardei o cabeção E cheiro da vaquejada, escreveu essa canção E cheiro da vaquejada, escreveu essa canção Bonde de Gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos